Gente, eu vou fazer esses nhoque hoje, tá? Já coloquei aqui uma água pra ferver, hoje eu vou fazer eles, tá bom? Olha aí, deixa eu ver se ele é recheado com alguma coisa. Não, ele não é recheado, tá gente? Ele é de batata, normal, né? Batata normal. Já coloquei uma água pra ferver, já adiantei algumas coisas aqui também, gente. Coloquei aqui a água com sal, já fiz o arroz aqui também. Tô fazendo uma carne moída pra me fazer, colocar aqui em cima, ó. Coloquei feijão pra cozinhar também, gente, já tá ali 38 minutos na pressão, ó. Coloquei aqui também uma bistequinha na água pra descongelar, que eu esqueci ontem à noite de tirar, tá gente? Então vai ser esse nosso almoço de domingo. Já tô adiantando ali as coisas. Sempre que vocês comprarem essas coisas prontas de mercado, vocês leem primeiro, né, a descrição pra ver como é que faz o preparo, tá? Sempre tem falando aqui embaixo, ó. Porque tem gente que pensa que já é pronto e já enfia o molho lá dentro, mas não é bem assim, tá bom, gente? Primeiro você faz o molho ali, que nem eu estou fazendo, já estou cozinhando a carne moída, né, no molho ali. E eu vou dar uma fervida aqui primeiro de dois minutos, mais ou menos, de dois a três minutos, nesse inoc, na água quente, com sal, com sal, tá bom, gente? Então, sempre que vocês leem primeiro pra vocês não fazerem errado. Porque se vocês compram, tem vez que compram as coisas, pensam que é direto, aí depois fica ruim, né? Aí fica, ai, não gostei, não gostei, nunca mais eu compro. Mas é porque não leu antes, né? Aí acaba fazendo errado. Ó, aqui tá falando a quantidade de minutos. Dois minutinhos, ó. Dois minutos. Né, gente? Então, eu vou fazer hoje isso aqui, ó. Ó, ele é assim, ó. Ele parece aquelas conchinhas, sabe, de... Tem na areia. É mais ou menos assim, ó. Ai, que bonitinho. Então, eu já estou preparando ali a carne moída. Quando eu for montar, aí eu mostro pra vocês, tá bom, gente? Então, eu vou fazer hoje isso aqui. Já deu os dois minutinhos aqui, ó. Vê como que ele cresce, dobra o de tamanho. Olha, dobrou de tamanho, gente. Agora vamos colocar na travessinha e colocar a carne moída. Vou mostrar aqui pra vocês. Fiz na panela de pressão, porque é mais rápido. Três minutinhos aqui, ó. Carne moída já fica, ó. Suculenta. Deliciosa. Então, eu já fiz aqui a carne moída. Cremosinha. E vou escorrer isso aqui e colocar na travessinha, gente. E vou escorrer isso aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. no momento que a gente pensa que a gente não vai conseguir Deus vem e pega a gente pela nossa mão e levanta a gente levanta, e eu tenho vivido milagres assim, na mão do Senhor eu louvo ao nome do Senhor, gente, sou grata por tudo que Deus tem feito, a graça do Senhor tem nos alcançado, tem alcançado a minha vida gente, porque é muitas orações, né, a gente quando se propõe a estar nos pés do Senhor fazendo a sua obra, o seu propósito fazendo a vontade do Senhor Deus faz a vontade dele em nossas vidas, gente e eu falei pro Senhor Deus me dá uma direção pra me fazer dar um encerramento no vídeo o que o Senhor quer que eu faça me mostra pra mim ver o que eu faço, Senhor, pra ser diferença no canal, eu não quero o Senhor estar no canal por estar eu lembro que quando nós começamos lá no nosso canal lá atrás, há quatro anos atrás gente, quatro anos atrás a gente terminava o nosso vídeo a gente começava o nosso vídeo coração, terminava o coração e Deus falou assim volta lá atrás vê o que vocês faziam no vídeo tantas almas que vocês alcançaram para o meu nome ser glorificado tantas pessoas se curaram de depressão tantas pessoas se curaram de enfermidades volta Deus falou pra mim volta a fazer o que você fazia né estou eu aqui gente fazendo a vontade do Senhor muitas vezes a gente não entende né a gente não entende o trabalhar do Senhor mas eu louvo a Deus gente, eu louvo a Deus por tudo que Deus tem feito em minha vida nossa eu não tenho como agradecer meu Deus somente mesmo adorando em espírito é verdade sabe quando a gente tem um coração quebrantado nos pés do Senhor grandes coisas o Senhor faz gente grandes coisas o Senhor faz em nosso favor e vocês não tem noção o quanto a gente tem uma ferramenta poderosa em nossas mãos que é a oração e assim eu tenho feito eu tenho praticado gente eu tenho praticado isso a oração a oração faz milagre a oração move céus move terra né e nossa gente eu fico assim vendo meditando o quanto que Deus fez na minha vida de um ano pra cá o quanto que Deus ele bradou do céu e fez tantas coisas de lá pra cá gente muita gente não entende o que Deus fez em nossa vida muitos assim não entendem como que a gente tá nessa situação né as pessoas não entendem as coisas de Deus não é pra você entender é pra você viver e pronto acabou né a gente não precisa ficar mostrando mas Deus ele faz ver eu não preciso ficar apontando o que que Deus faz toda hora ali vocês tem que ver né a palavra do Senhor é assim eu mostrarei ao mundo né as minhas maravilhas as minhas proezas e assim Deus tem feito em minha vida e eu falei pra Deus Deus eu vou voltar a fazer o que eu fazia antes né eu sei Jesus que tem muita gente afrita tem muita gente que precisa de uma palavra Senhor de um socorro seu né assim Senhor como o Senhor tem feito na minha vida me socorrido eu creio Jesus que Senhor vai socorrer outras pessoas através da minha vida né através da minha estrutura eu sei que eu que eu sou tão pequenininha né eu me sinto tão pequenininha nas mãos do Senhor mas eu farei a vontade do Senhor né gente é eu vou tá encerrando nos vídeos gente com a palavra vamos orar junto sei que tem muita gente enfermas sei que tem muita gente passando por tanta dificuldade na vida espiritual na vida sentimental tantos testemunhos que já contaram pra nós durante o nosso canal esses anos todos tantas pessoas foram curadas de depressão de enfermidades né tantos milagres Deus já fez e vai continuar fazendo porque eu creio no nome de Jesus eu creio que Deus é Deus de milagres eu creio que Deus usa a ferramenta que Ele quer né e eu creio gente que muitas vidas serão alcançadas sabe eu quero que meu canal seja canal de bênçãos na vida de vocês que vocês vejam em nossas vidas a luz a luz do Espírito Santo em nossas vidas alcançando vocês tá bom eu vou ler uma palavra do Senhor que se encontra em Salmos e eu creio gente que Deus vai falar no coração de vocês eu creio porque Deus Ele é fiel e vai ser em Salmos 46 que diz assim gente acompanha comigo tá bom a fé perfeita em Deus Deus é o nosso refúgio e a fortaleza socorro bem presente na angústia pelo que não temeremos ainda que a terra se mude e que os montes se transporte para o meio dos mares ainda que as águas rugam e se perturbem ainda que os montes se abalem pela sua brabeza há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo Deus está no meio dela não será abalada Deus a ajudará a romper da manhã as nações se bravecerão e os reinos se viverão Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu o Senhor dos Exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio vinde e contemplai as obras do Senhor que desolações tem feito na terra Ele faz cessar as guerras até o fim da terra quebra o arco e corta a lança queima os carros no fogo aqui é Taivos e sabeis que eu sou Deus serei exaltado entre as nações serei exaltado sobre a terra o Senhor dos Exércitos está conosco aleluia Jesus o Senhor dos Exércitos está conosco você está ouvindo bem gente está prestando atenção nesse versículo o Senhor dos Exércitos está conosco o Deus de Jacó é o nosso refúgio gente Deus Ele é o nosso socorro e Ele fala aqui é Taivos e sabeis que eu sou Deus aqui é Taivos e sabeis que eu sou Deus serei exaltado entre as nações serei exaltado sobre a terra como que o Senhor Ele é catególico na palavra dEle gente Ele fala para nós nos aquetar a palavra do Senhor ela fala claramente aquetai você sabeis que eu sou Deus né muitas vezes a gente se sente tão pequeno se sente nada se sente ninguém aí Deus vem com essa palavra gente para consolar nossas vidas consolar nossos corações que diz aquetai vos e sabeis que eu sou Deus serei exaltado entre as nações serei exaltado sobre a terra como que o Senhor é perfeito nas suas palavras né gente Ele fala tão claramente que a gente entende tudo que Ele fala a palavra do Senhor ela se renova cada dia cada manhã né e Deus sempre vai dar uma palavra gente Deus sempre vai falar conosco através da Bíblia né muitas vezes a gente não entendemos as coisas procuramos pessoas procuramos sair de onde não tem mas muitas vezes é a gente dobrar nossos joelhos né só um pouquinho ali é o que Deus quer ouvir a nossa voz sabe Deus está querendo a nossa voz falando para o Senhor o que nós estamos precisando o que você quer que Deus faça por você muitas vezes Deus faz a gente passar por situações para a gente aprender a orar né para a gente aprender a estar mais próximo do Senhor e assim gente tem sido os meus dias né tenho orado tenho chegado mais perto do Senhor né as aflições vem vem né as dores vem vem as preocupações vem lógico que vem gente mas em todas elas Deus tem falado comigo né para mim não temer para mim não me preocupar e para mim me aquetar porque Deus é Deus e Ele fala na palavra dEle que a gente será exaltado né não é exaltado financeiramente né muitas vezes as pessoas pensam que que Deus é moeda de troca mas não é isso gente Deus fala assim você será exaltado o exaltado é o que te livrando todas as manhãs quando você sai Deus sempre está te livrando de algum perigo na rua que você não vê né Deus sempre está te guardando quando você volta do seu trabalho né Deus está guardando você dentro de casa muitas vezes você pensa coisas aí que você quer fazer mas Deus tem livrado né Deus tem tido cuidado gente Deus cuida da gente Ele vê o mais profundo do nosso coração muitas vezes a gente fala para Deus Deus não aguento mais Senhor eu vou desistir eu não quero mais viver mas Deus vem começa a colocar coisinhas no seu coração falando contigo não temas não temas filha minha não temas filho meu eu sou Deus eu sou teu pai eu posso resolver todos os seus problemas né e assim gente tem Deus tem feito e eu creio que Deus vai fazer na vida de vocês através das nossas vidas gente e a partir de hoje a partir de hoje começa se você receber fique à vontade para você receber a palavra do Senhor porque a partir de hoje será assim os vídeos bom se Deus mandar eu vou fazer bom Deus mandou eu estou aqui fazendo estou na obediência né e a palavra do Senhor jamais ela é lançada por terra escute bem o que eu estou falando para você a palavra do Senhor não volta atrás e ela jamais é lançada no vento se Deus mandou eu ler essa palavra para você receba tá receba eu não sei o que você está passando né eu não sei mas Deus sabe né e Ele vai no teu lado creia porque como o Senhor mandou eu fazer eu vou fazer tá bom e eu creio gente que você irá contar seu testemunho se for na área da saúde eu creio que você será curado né porque a nossa fé move montanhas a nossa fé move o coração de Deus tá bom se for na área financeira também Deus é Deus do ouro e da prata Ele pode nós somos filhos do rei que é dono do ouro e da prata se for na área gente da família Deus tem poder de entrar e resolver qualquer situação amém gente então eu vou morar eu espero em Deus que Deus tenha falado tremendamente esses minutinhos aí no seu coração se você estiver enfermo se você está precisando de uma causa do Senhor que se resolva ore junto comigo tá bom vem interceder junto comigo vamos clamar o nome do Senhor né porque o mundo está tão difícil e se a gente não se apegar em Deus a gente não aprender a colocar nossa fé em ação a gente vai morrer gente a gente vai morrer Deus continua lá no céu porque Ele é Deus e nós se a gente não se apegar com Deus o que será de nós né então que essa palavra fique firmada em seu coração saiba que Deus é Deus e Ele nunca vai nos desamparar Ele é um socorro gente bem presente na angústia a palavra do Senhor falou né e eu creio que a sua angústia Deus vai resolver eu creio que Deus vai te dar solução e vai te dar estratégia né porque jamais Deus desampara os seus amém vamos orar gente e coloca a mão no seu coração peça pra Deus sabe entrar com providência nas suas causas impossíveis tá bom oremos em nome de Jesus Senhor meu Deus e meu Pai nesta noite nessa tarde Jesus eu não sei que hora Senhor que o teu povo vai tá Senhor assistindo esse vídeo mas Deus eu te entrego a cada um deles Senhor nas tuas mãos Deus que tu venha Senhor entrar com providência nos lares Senhor vai entrando Jesus na enfermidade vai repreendendo todo o mal tudo aquilo que tem causado angústia Senhor pra tua filha pro teu filho Jesus vai de encontro Senhor que eles venham sentir o teu toque Senhor que eles sejam tocado pelo Espírito Santo porque Deus eu sei do seu propósito Senhor eu sei Jesus que tu tem Senhor assim feito maravilha no meio dos teus e eu creio Senhor que o Senhor vai usar a minha vida Jesus pra atingir muitas pessoas pois eu sou uma ferramenta Senhor nas tuas mãos Senhor lança por terra Senhor lança por terra tudo aquilo que não vem de ti Senhor neste lugar Jesus manda a pessoa Senhor que o Senhor queira falar Senhor venha Senhor abrir Senhor as portas do céu vai abençoando Senhor nesta noite Pai toma nas tuas mãos Senhor as causas impossíveis Senhor eu sei que tem gente assistindo esse vídeo e tá chorando Pai vai de encontro vai dando consolo Senhor vai repreendendo todo mal Senhor toda angústia Jesus vai tirando toda depressão Jesus vai curando Senhor a alma batida a alma ferida Jesus Deus querido trabalha Senhor vai jogando por terra tudo aquilo que não convém de ti Senhor Jesus eu entrego Senhor o meu canal Senhor o canal da minha família nas tuas mãos Senhor seja feita a tua vontade Jesus mas que não seja feita a minha mas seja feita a tua vontade Senhor usa Senhor o meu canal Jesus pois eu sei Senhor que através da nossa vida muitas pessoas serão alcançadas Senhor Jesus eu não entendo Senhor o teu trabalhar nas nossas vidas mas lá na frente eu irei entender Senhor o teu propósito Deus querido eu quero te pedir Senhor nesta noite em nome de Jesus Deus vai de encontro Senhor e que causas impossíveis sejam selecionadas Senhor seja resolvida Jesus querido porque eu sei que tem gente aqui Senhor que crê na tua palavra Deus querido eu te entrego nas tuas mãos Senhor em nome de Jesus trabalha poderosamente Senhor na vida dos teus filhos naqueles que tem orado aqui junto comigo que tem Senhor tirado os minutinhos Jesus pra orar e pra ouvir a tua palavra Senhor que eles venham aguardar Senhor a tua palavra no teu coração Senhor que eles venham aguardar Senhor a palavra Jesus pois a tua palavra fala Senhor eu serei socorro bem presente na angústia Jesus o Senhor falou também nesta tarde nesta noite Jesus o Senhor falou assim aquetai-vos e sabeis que eu sou Deus Senhor querido Deus e Pai vai trabalhando Senhor é que eu te peço Senhor eu já te agradeço Pai eu te agradeço Senhor pois até aqui o Senhor tem nos sustentado vai entrando Senhor com providência Pai eu quero te entregar nesta noite Senhor em nome do teu filho amado Jesus que seja feita Senhor a tua vontade é que eu te peço é que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus amém que Deus trabalhe gente na vida de vocês fique todos com Deus não saia do vídeo antes de deixar aí o seu like tá bom porque o seu like é muito importante aqui pro nosso canal Luke o seu like é muito importante aqui pro nosso canal se inscreva aqui também venha fazer parte do nosso cantinho você será muito bem-vindo compartilha aí também se você gostou do nosso conteúdo tá bom e se inscreva gente se inscreva se inscreva se inscreva porque Deus falará com você através dos nossos vídeos amém que Deus abençoe que vocês tenham uma ótima noite aí tá bom e fique todos na paz do Senhor Jesus Cristo beijão e fui